Qualquer preparador ou interessado com acesso à internet provavelmente já percebeu o amor pelas siglas relacionadas a mochilas, kits e equipamentos. Você tem a Bob, a Int, Good, DHB, EDC, IFIK, kit de 72 horas e equipamentos de primeira, segunda e terceira linha. A confusão só aumenta. Basicamente, o nome do kit está relacionado ao seu uso. É uma forma de embalar itens para ajudá-lo a sobreviver a um incidente, bem como descrever a filosofia que o levou a embalar tudo junto. Basicamente, tudo começa com o EDC, ou o kit de 72 horas, um dos dois, que vem das Forças Armadas dos Estados Unidos e se baseia no fato de os soldados americanos serem reabastecidos com tanta frequência que só precisam ser autossuficientes durante três dias de cada vez. Este nível é o que o governo dos Estados Unidos recomenda para todos os cidadãos, porque no caso de um desastre declarado pelo governo federal, a FEMA levará aproximadamente três dias para organizar um sistema de abastecimento para fornecer ajuda. Um kit de 72 horas deve ter culinária básica, iluminação, abrigo, água e comida para sobreviver por três dias. EDC, o Everyday Carry. Everyday Carry, ou transporte diário, são coisas que você carrega consigo todos os dias. Todo um subconjunto de preparadores evoluiu em torno do EDC. Geralmente, para alguns, o EDC consiste em algumas facas, um telefone celular, um conjunto de chaves de fendas baratas, talvez ter algumas latas de altoides contendo um kit de costura e remédios, e alguns adaptadores de carregador de carro. Alguns adoraria ter uma pistola em seu EDC. Porém, para algumas pessoas, a situação financeira não está boa e, ou, a legislação do país é uma porcaria. Mochila de evasão. Bob, ou B.O.B., significa bug out bag. Uma Bob é uma mochila que é basicamente um kit portátil de 72 horas. A ideia é que se ocorrer um imprevisto grave, ou algo assim, e você tiver que sair agora mesmo, você pode calçar os sapatos, pegar sua Bob e ter todos os remédios, alimentos e roupas essenciais que precisar. Uma boa ideia é ter cópias de documentos vitais para não perdê-lo se não tiver tempo de vasculhar. Mochila G.O.D., sigla para Get Out of Dodge, que em português é algo como Saia de Esquiva, é uma Bob maior, mas ainda pequeno o suficiente para ser embalada rapidamente. É praticamente intercambiável com uma Bob. Quando ocorre um desastre ou uma grande agitação está no horizonte, provavelmente é hora de sair enquanto a situação é boa e antes que as coisas piorem. Mochila Int, sigla para I'm Never Coming Home. Que significa Nunca Voltarei para Casa. É mais um problema do tipo Mad Max, a estrada ou o mensageiro, onde você tem que pegar o que pode carregar, mas tudo que você consegue é o que você pega. IFAK. Sigla para Individual First Aid Kit ou Improved First Aid Kit, que significa respectivamente Kit Individual de Primeiros Socorros. Kit de Primeiros Socorros Aprimorado. Não é um Kit de Preparação Geral, mas levei um minuto para ligar os pontos, então vou incluí-lo como um bom saber. O IFAK é um Kit de Primeiros Socorros. É basicamente um Kit de meio quilo que trata de grandes perdas de sangue e problemas nas vias aéreas. Line Gear. Que significa Equipamento de Linha. O Equipamento de Linha também é um conceito militar e gira em torno do equipamento necessário para completar uma missão. Não é exatamente aplicável aos preparadores cidadãos, mas está relacionado de várias maneiras. O Equipamento da Primeira Linha é o seu EDC e se concentra no que você carregaria consigo. Isso incluiria suas roupas, faca, arma e talvez um pequeno Kit de Sobrevivência e Primeiros Socorros. Obviamente, se você trabalha em um escritório, seu EDC seria muito diferente de um policial ou de um mineiro de carvão. Não se torne um ninja do shopping comigo e carregue um monte de coisas legais, instantâneas e uau para se sentir bem. Tudo precisa de um uso ou você não vai carregá-lo o tempo todo. O Equipamento de Segunda Linha é a sua carga de combate. Pode ser que carregue mais coisas de preparação, lanternas, rádio portátil, baterias, etc. Ele também pode ir consigo para quase todos os lugares e te dá mais capacidade sem sacrificar muita capacidade de manobra. Já o Equipamento de Terceira Linha é o seu pacote, ou seja, itens de sustentação que você precisa por um longo prazo. Você não vai lutar de mochila. Você a largaria e dependeria do seu equipamento de primeira e segunda linha durante a luta e depois voltaria e pegaria sua mochila para reabastecer seus pentes vazios. A questão é, quem se importa com o que você chama de suas coisas? Organize-as para atender às suas necessidades e contanto que você entenda o que está fazendo e por que está anos-luz à frente dos caras que seguem a sabedoria convencional dos preparadores e constrói kits com base no que alguns gurus da internet falam e ou escrevem em uma lista. Você também está galáxias à frente de pessoas que nem sequer pensaram em se preparar. Você não precisa ter medo, mas é importante que reserve algum tempo para desenvolver um plano com o qual possa trabalhar. Mochila GHB ou Get Home Bag Get Home significa Chegue em Casa Já tem um vídeo no canal sobre a Get Home Bag. Fique à vontade para dar uma conferida. A Get Home Bag é praticamente igual a uma Bob, mas logisticamente o oposto. Uma GHB é um kit portátil que contém os itens essenciais de que você precisa, se precisar encontrar um caminho alternativo para a casa, caso ocorra um desastre enquanto você estiver fora de casa. Por exemplo, você trabalha em um local que fica a 45 minutos de carro da sua casa. Sua esposa dá aula em uma escola a 45 minutos na direção oposta. Se algo acontecer durante a jornada de trabalho, estarão separados. Como seriam capazes de sobreviver, de se comunicar e voltar para casa? Se algo acontecesse e você tivesse que sair do carro e voltar para casa a pé, você irá querer um kit leve que te permitisse trocar a roupa do trabalho e te desse algum conforto e segurança em uma longa caminhada para casa. Você pode manter uma Get Home Bag no seu carro, porque a mochila pode ficar no porta-malas do carro, o peso não é um problema e o espaço não é um fator substancialmente limitante. No entanto, se tiver que carregar o kit nas costas, o peso e o espaço definitivamente serão necessários. O que algumas pessoas fazem é guardar uma caixa ou algo similar com vários itens relacionados no porta-malas do carro. Então, em caso de desastre, podem classificar e escolher o que é necessário para especificidades do evento. Espaço e peso não são um problema no carro, Por isso, tenha coisas na caixa que possa escolher para fazer a mochila que melhor se adapta à sua situação. Em muitos aspectos, sua Get Home Bag é na verdade uma caixa que contém itens para conserto de veículos leves, acampamento minimalista e uma caminhada rápida para casa. Não entenda mal, em caso de desastre, não terá tempo de descarregar e arrumar uma mochila. Mantenha o essencial em uma pequena mochila e tenha itens como um kit de sobrevivência barra emergência para você e para o carro como cabos de ligação, bomba de ar de 12 volts, sinalizadores de LED para estradas e ferramentas sobressalentes. Kits de emergência para carro Os kits de sobrevivência para carro são projetados especificamente para fornecer suprimentos de sobrevivência se você ficar preso, ficar incapacitado ou se perder enquanto viaja em seu veículo. Os kits de emergência para automóveis não são iguais aos kits de sobrevivência. Um kit automotivo geralmente contém sinalizadores, cabos de ligação, fusíveis sobressalentes, etc. Eles ajudam o carro, não você. A maioria das pessoas não entende por que um kit veicular é importante. No entanto, essas mesmas pessoas podem lembrar-se vividamente de notícias de uma pessoa presa no seu carro destruído durante dias. Há grande tranquilidade em estar preparado para as emergências da vida. Ter o equipamento de emergência certo em mãos durante uma situação de emergência pode preparar o terreno para um resultado muito bem sucedido, embora assustador. Ter seu equipamento pronto para uso pode significar a diferença entre estresse real e luta versus confiança e direção. Gostaria que houvesse um kit de emergência que servisse para todos. Porém, se percebe que cada pessoa tem uma família, um estilo de vida, um orçamento, uma localização, um clima único, etc. Aqui discutimos os vários tipos de kits de emergência para que você possa escolher o melhor para a sua situação. A maneira como você pretende usar seu kit determinará o tipo de equipamento que ele possui. Alguns kits são genéricos e outros muitos especializados. Cada família deve ter os kits e equipamentos certos em mão. Na verdade, cada membro da família deve estar preparado com equipamentos específicos para suas necessidades. E lembre-se, esteja sempre preparado.